Durante reunião plenária da Câmara Municipal, o vereador Davi Muniz discursou em defesa do sistema de transporte complementar do Recife. O parlamentar também cobrou o cumprimento de uma lei municipal de 2019 que trata da climatização dos ônibus do transporte metropolitano. É lei, é lei ter ar-condicionado nos ônibus. Eu quero dizer a todos vocês, senhor presidente, que eu vou até o Ministério Público e se for preciso, para a Justiça, para fazer valer essa lei. Artigo 2, parágrafo 1. A cada ano, a partir de outubro de 2019, deverão ser substituídos no mínimo 25% da frota de ônibus. De modo que, no prazo máximo de 4 anos, a totalidade da frota conterá o equipamento de refrigeração interna. Então, vamos lá. 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023. Era para estar 100% da frota dos ônibus dos empresários com ar-condicionado. A resolução de 2022 da Grande Recife. O subsídio dos empresários. 8 milhões por mês. Eles são subsidiados em 8 milhões. Sabe quantos receberam no ano passado? 92 milhões, amigo. E das queixas que recebi na minha rede social, ninguém reclamou do transporte complementar. 92 milhões foram subsidiados. A gente fechou em outubro, mês de setembro, o transporte complementar, com 387 mil em déficit. Eu vou fazer valer essa lei. Isso aqui foi lei que foi aprovada e hoje não está sendo cumprida.